O meu grave batendo no grau, a novinha quando escuta a bunda vai no chão na hora O meu grave batendo no grau, o viado quando escuta a bunda vai no chão na hora Sossocada na boca que ela gosta, sente o sabor da penetrada do maloca Sossocada, 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 sossocadinha Sossocada, 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 sossocadinha Sossocada, 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 sossocadinha O seu grave batendo no grau, a novinha quando escuta a bunda vai no chão na hora O meu grave batendo no grau, o viado quando escuta a bunda vai no chão na hora Sou socada na boca que ela gosta, Sente o sabor da penetrada do maloca Sou socada Sou socada Sou socada Sou socada Sou socada 1,2,3 Sou socada RG Paredão, meu parceiro Gabriel Torres, tomo junto O meu grave batendo no grau, Camila quando escuta a bunda vai no chão na hora Grave batendo no grau, do viado quando escuta a bunda vai no chão na hora Só só calda na boca que ela gosta, sente o sabor da penetrada do maloca Só só calda, só só calda, só só calda, só calda, só calda Só calda, só calda, só calda, só calda, só calda, só calda Só calda, só calda, só calda, só calda, só calda, só calda, só calda 0 8 4 9 9 9 4 6 7 7 1 Soca de um